E o Teatrinho? As brincadeiras de palco que ele fazia com a criançada. Com o elenco dele, o papai sacudo e a avó com a safada. Tá louca na aventura, tá ligado? Agora vamos ver o Teatrinho. Oi, no bumbum que já murchou. Fala, nem foi que foi bonita. Nossa, mas que arombe. O que é que foi, criançada? Estamos aqui, não? Deixa eu cafungar minha flor. Ai, meu Deus do céu. Então você se arroga. É uma garida. Mas é muito gostoso. O que é que foi, criançada? Ó, vovó. O que é que foi? Ele tá querendo te comer, vovó. Me comer? É, vovó. Ele tá querendo te carcar. E aí, vai amar?